A nossa equipe de reportagem acaba de chegar na principal avenida do bairro Clima Bom 1 e logo percebemos a movimentação policial e o socorro médico do Sambor. A informação é que existe uma pessoa morta e uma gestante de 15 anos, grávida de 7 meses, ferida. E a gente está acompanhando toda essa movimentação agora no Plantão Alagoas. Esse caso foi registrado em uma residência no bairro do Clima Bom, onde um homem foi encontrado morto no sofá e uma gestante foi ferida com uma pancada na cabeça. Todos os detalhes desse caso você acompanha a partir de agora, porque está no ar o Plantão. Simplesmente imperdível hoje. É porrada, é facada, é tiro, escoriação, é confusão, é fofoca, é o programa do cão. Está no ar o quê? Vamos embora, ô Bônica. Ao fazer a revista, encontraram com ele 14 notas de 50 reais e 40 de 20 reais. Detalhe, todas essas notas eram falsas. Ele participou do tráfico aqui e estava na esquina, cometendo possivelmente os rivais vieram e executaram o mesmo. O SAMU está chegando agora para fazer o resgate dessa pessoa. Tudo indica o que aconteceu nesse bar aqui, essa confusão, não é? O SAMU já está prestando os primeiros socorros. Essa vítima será levada para o Hospital Geral do Estado. Muitos sangue, vocês observam, é que vai escorrendo ali. Como foi, moça? A senhora estava passando na hora, foi? O que foi que aconteceu? Eu vim andando ali, aí quando eu vim passando, quando eu passei para esse lado, ele vim andando lá em toda velocidade e jogou o ônibus por cima de mim. Saudações aos que têm coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Muito boa tarde, meu nome é Siqueira Júnior, este é o Plantão Alagoas Ao Vivo, aqui na sua TV Ponta Verde. Nós somos o Sistema Opinião de Comunicação, o maior grupo de comunicação do Norte e Nordeste. É o fraco! Eita, gente, olha, eu estou tão feliz, eu estou tão realizado profissionalmente. Estou muito feliz. Sabe aquela fase da vida de um sujeito, doutora, que você diz assim, eu não posso pedir mais nada, eu não tenho o direito de pedir mais nada a Jesus Cristo, sabe? Eu só tenho que agradecer, agradecer, agradecer. Primeiro por estar vivo, por estar com saúde, por ter minha família bem, né? Todos alimentados, por ter os melhores colegas de trabalho, por ter as melhores equipes, ter os melhores clientes. São muito importantes em nossas vidas. Por ter os melhores patrões. Tem riqueza maior que essa? Agradeça mais, peça menos, sabe? Exija mais de você. Às vezes a felicidade só depende de cada um da gente. Trabalho mais. Ah, não vai naquela, eu devia ter trabalhado menos. Não, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que produzir mais, eu tenho que correr mais, eu tenho que ser mais útil, sabe? Eu tenho que ser mais presente na minha família, na minha empresa. Eu tenho que ser mais presente em tudo que eu faço. É assim que a vida anda. Muito obrigado a tudo, viu? A todos que me rodeiam, a todos que torcem, os que não torcem, os que oram, os que não oram, os que assistem a esse programa. Muito obrigado. Não tem dinheiro no mundo que pague. Honrado. Eu estou ouvindo um miado, ou impressão minha? Tem um gato no estúdio? Ah, será? Agora... E eu disse, o que pode ser que... Eu aqui, né? E eu... Não, eu digo, não tacar molesto. Como é que esse gato entrou aqui? Eu digo, como foi que o gato entrou nesse estúdio? Para entrar aqui, é difícil. Você que não conhece aqui a nossa TV Ponta Verde, vocês estão ouvindo? Ele parou, só porque eu mandei ele falar. Esse gato é do Le Cirque. A gente manda ele fazer as coisas, ele não obedece. Então, para entrar aqui, você nunca teve aí, é bem complicado. É um labirinto para chegar até nesse estúdio. Para você ter ideia, são três portas e uma de emergência. Então, quando as pessoas que chegam aqui para ser convidadas, que são convidadas no programa, que vão dar entrevistas, ou que vêm conhecer mesmo, eles passam por um labirinto tão grande para chegar aqui, que vocês não têm ideia. E agora, com essa mudança, toda a reforma que aconteceu, está linda, por sinal, parabéns aos engenheiros, arquitetos. Está linda a redação. Vai ficar um show. Dani, depois eu vou mostrar isso no vídeo, né? Linda. A redação está ficando top, top. Está para lá de globo. Está para lá de globo. É, eu me empolguei, né? O gato já está preso. E vamos começar essa bagaça? Sim. Mistério. Um homem encontrado morto no sofá da sala com um tiro na cabeça. A sua esposa gestante foi encontrada ferida e levada para o Hospital Geral do Estado. Watson Correia abre o programa com essa história. Vai! A nossa equipe de reportagem acaba de chegar na principal avenida do bairro Clima Bom 1 e logo percebemos a movimentação policial e o socorro médico do SAMU. A informação é que existe uma pessoa morta e uma gestante de 15 anos grávida de 7 meses ferida. E a gente está acompanhando toda essa movimentação agora no Plantão Alagoas. Olha, Siqueira, o crime ainda é um mistério aqui na Travessa Santa Rita no Clima Bom. Sargento, as informações são poucas com relação a esse crime, né? Pouquíssimas, porque nós fomos acionados via Copom e viemos dar apoio a solo 4. Chegamos aqui no local, procurei saber das pessoas que moram próximas. A família dele arrumou a escada, subiu, arrombou o gradeado e constatou o óbito dele e foi embora. Só isso. E tem uma pessoa ferida também, a esposa dele, de 15 anos. Pois é, a esposa dele está ferida, está ali na viatura da SAMU, passei em caminhada ao HGE. Essa informação que ele está morto desde quinta-feira, procede, já existe estado de decomposição do corpo? Negativo, negativo. Acho que esse homicídio aconteceu na madrugada. Essa informação que ele está morto, arma foi encontrada no local, a perícia foi solicitada? A perícia foi solicitada, negativo de arma no local ainda, porque a família dele adentrou a residência e quando nós chegamos aqui não se encontrava ninguém da família. Marcas de tiros dentro da casa? Positivo, tem duas marcas de tiro próximo ao corpo. O que é que a polícia suspeita desse crime? Uma briga entre casal, por exemplo? Isso pode ter sido, uma briga entre casal e eu acho que ele, o amado tentou, pensou que ela estava morta e suicidou, pode ter sido. É uma das possibilidades? Positivo. Ela está sendo socorrida agora para o Hospital Geral do Estado? Positivo, está sendo socorrida pela aula. A atenção é que ela passou várias horas dentro de casa, sozinha, ninguém, nenhum morador viu o socorro dela, o pedido de socorro? Ninguém fala nada, reina a lei de silêncio. A família só veio aqui porque percebeu a ausência dele? A ausência de ambos. Certo. Percebeu a ausência e ao chegar aqui encontrou essa cena? Positivo. Agora o procedimento é esse. A polícia aguarda a chegada do Instituto de Criminalística para fazer todo o levantamento. Já existe essa informação oficial da polícia que dentro da casa existem disparos de arma de fogo. Até o momento nenhuma arma foi encontrada, mas a perícia vai fazer todo esse trabalho de levantamento para descobrir o que realmente ocorreu nessa casa de primeiro andar. O Rodrigo vai mostrar agora para vocês de casa, existe o gradeado arrombado. Realmente, como o sargento falou, a família notou esse desaparecimento, veio aqui, as portas estavam fechadas, colocaram a escada, arrombaram aquele gradeado ali no primeiro andar e encontraram essa situação. A informação é essa. O rapaz que morreu já foi identificado apenas por Edson, o IML já foi acionado para cá e a jovem de 15 anos está sendo levada para o Hospital Geral do Estado. O mais grave é que ela está grávida de 7 meses e morava aqui nessa região há 2 meses e trabalhava vendendo macaxeira com a irmã. Os familiares disseram que não tinham notícias do casal há 4 dias. Só depois de arrombar a janela da casa deles, descobriram que o rapaz estava morto e a adolescente ferida. Watson Correa continua no local. Mais resultados dessa matéria, dessa reportagem. Vai, Watson. A unidade de suporte avançado acaba de chegar ao Hospital Geral do Estado socorrendo a jovem de 15 anos. Agora vai fazer o desembarque e vai receber todo o suporte. A informação é que ela foi ferida com o disparo de arma de fogo. A polícia ainda está investigando para saber o que teria ocorrido. Familiares estão ali. Aquela senhora parece que é familiar. Você está com essa comela? É sua filha? É sua sobrinha? Eu sou minha sobrinha. Como é que ela está, a saúde dela? Não sei ainda. Eu não cheguei a vê-la. Estou vendo ela agora porque eu moro e não já senti. O moro e não já senti. Como é que ficou sabendo dessa informação? Ligaram para a nossa família. Certo. Entendeu? Ela tem confusão com o marido? Tem confusão? Não, a gente não sabe nem nada. Meu Deus. Tem 15 anos ela? Tem 15 anos. Está grávida. É de sete meses. A gente não pode. Não tem informação nenhuma que teria ocorrido lá, né? Não, não tem. A gente só sabe que... O espécie dela está morto. Acharam morto. Já estava com quatro dias fora de casa. Quatro dias morto? Quatro dias que a gente não tinha contato com ela. Não tinha contato com eles. Entendeu? É. Certo. Aí vocês foram lá... Aí a minha outra sobrinha foi lá e acharam, encontraram eles. Vocês que entraram na casa, arrombaram lá? Eu não entrei. Minha sobrinha foi quem foi lá fazer os primeiros levantamentos. O Edson, ele tem algum envolvimento com a população? Eu não sei informar nada, assim, da vida dele. E a jovem de 15 anos, ela tinha também alguma coisa? Não. Ela estava vendendo uma caixeira para o centro? É, isso. Acaba de chegar outras informações, com certeza, pela Polícia Militar do Estado de Alagoas. O rapaz que faleceu também é menor de idade, tem 17 anos de idade, identificado apenas por Edson. E teria envolvimento com drogas, usuário ou fazia parte do tráfico de drogas na região. A polícia está checando essa informação, a população está denunciando isso. Agora, com relação à adolescente, que deu entrada agora há pouco no Hospital Geral do Estado, ela não foi ferida a bala. E sim, ela teve uma enorme pancada na região da cabeça. A situação dela é complicada. Ela teve traumatismo pleniano, ela recebeu uma enorme pancada na região da cabeça. Ela não foi ferida a bala. Possivelmente, teve uma discussão na casa. Isso, a perícia e a delegacia de homicídios estão investigando para saber o que ocorreu por lá. Mas ela consegue se comunicar através de gestos. E com relação ao esposo dela, que também é menor de idade, tem 17 anos, identificado apenas por Edson, teria envolvimento com o tráfico de drogas, segundo a Polícia Militar, lá na região do Clima Bom. A polícia ainda checa a informação se tinha envolvimento direto com o tráfico de drogas ou se era somente o usuário. Edson faleceu e ele recebeu tiros na região da cabeça e foi encontrado morto dentro da sala, sentado no sofá da sala. E são essas informações. Siqueira Júnior. Quando eu ouço um policial das antigas, eu tiro toda a experiência possível, toda, para a minha informação, para que eu feche a minha informação, eu vou ouvir o policial mais antigo. Porque os jovens não têm experiência, eles estão chegando com a formação técnica, com a energia, mas aqui a experiência é que vai deixá-los preparados para situações como essa. Qual foi a opinião do policial? Olha a do policial. E olha, é uma opinião precoce, mas eu vou com ele, tá? É uma opinião precoce. Antes mesmo do próprio Instituto Médico Legal dar qualquer tipo de laudo. O que é que o policial acha? Que ele tenha tirado na companheira... Quer complementar alguma coisa, minha diretora? Sim. Tem bronca agora? Eu falo já. Tem bronca ao vivo. O que é que está acontecendo? O helicóptero ao vivo agora, Batista? Onde é que ele está, Batista? Batista! Siqueira, boa tarde, boa tarde a você, boa tarde aos amigos do plantão. Você está vendo agora imagens exclusivas do Wellington Musco, o nosso Wellington Amâncio, mostrando a presença do helicóptero, da polícia, da segurança pública de Alagoas, aqui sobrevoando a Grota do Sossego, onde desde ontem, esse nome não se justifica, porque desde ontem o pessoal está desassossegado aqui. É que ontem aconteceu um atentado onde uma pessoa foi assassinada, Marivaldo dos Santos, e duas pessoas ficaram feridas. Então ontem aconteceu exatamente nesse local, esse fato que tirou realmente o sossego dos moradores daqui do São Jorge. Nessa residência está o pessoal do SAMU, o pessoal da Polícia Civil, com uma das vítimas de hoje, a vítima que sobreviveu. O que ele nos contou, ele está ferido na perna e no braço, o que ele nos contou é que tudo foi muito rápido, ele estava exatamente ali onde aconteceu o atentado de ontem, onde aconteceu o crime de ontem, quando pelo menos cinco homens, muito violentos, armados, dispararam vários tiros, enfim. Eu estou ao lado do Coronel Monteiro, que é o comandante do BPE, exatamente para obter dele a confirmação disso que nós ouvimos aqui, ou obter maiores detalhes acerca do que aconteceu aqui na Grota do Sossego. O Coronel nos fala, o que o senhor sabe a respeito do ocorrido? Bom dia, esse homicídio, essas duas tentativas de homicídio, ela está ligada ao fato de ocorrer ontem à noite. Ontem, como você falou aí, foi morto um aqui na casa ao lado e hoje pela manhã, o irmão desse que foi morto, mais quatro elementos, vieram aqui vingar a morte do irmão. E vinham à procura de um meliante com o nome de Belo, não encontraram e saíram atirando quem estava pela frente. O resultado disso foi um óbito e dois baleados. Dois baleados. O que foi, o que morreu, foi identificado apenas como Gabriel, não tem um segundo nome, né? Correto. Até agora, porque segundo a informação das pessoas aqui da Grota do Sossego, ele mora ali por trás do Shopping Parque. Ele mora ali por trás do Shopping Parque. Não é daqui. Não é dessa região mesmo? Não, não é daqui. Não é. Porque eu conversei com a vítima, viu, Coronel? Ele está ali dentro, uma das vítimas, e conversando com o delegado Rubens Martins, que é o delegado da homicídios, que está fazendo os primeiros levantamentos. Essa vítima baleada na perna e no braço, não foi? Foi correto. Foi baleada no abdômen e foi baleada na perna. Mas o pessoal do SAMU chegou aqui, está fazendo o socorro dele, e o outro que foi baleado, pegou um mototáxi, foi lá para o quartel pedir socorro e a gente encaminhou ele diretamente para o HGL. Ah, ele chegou a pedir ajuda lá no batalhão, é isso? Isso, corretamente. Corretamente. Vou pedir ajuda lá. Pois é, gente. Olha, como eu falei, o delegado Rubens Martins está fazendo, realizando os primeiros levantamentos e tudo o que a gente disser agora é muito preliminar, mas enfim, o básico da informação é de que esse atentado de agora tem ligações com o atentado de ontem, com o que aconteceu ontem. É isso, Coronel? Positivo. Desse assim mesmo. O irmão veio se vingar do que matou o irmão dele e não encontrando, saiu atirando quem estava por aqui. Foi muito tiro, viu, gente? Segundo o que nos informou a vítima, os caras chegaram atirando desvairadamente, atirando e não... Ele, inclusive, disse que não tem nada absolutamente nada a ver com esse rapaz que foi assassinado agora. Eu obtive do colega Arão José a seguinte informação. A família estava liberando, aguardando a liberação do corpo do Marivaldo, que está lá no ML, né? Para providenciar o sepultamento. Quando recebeu a informação de que o Gabriel teria sido vítima também desse atentado, teria sido assassinado aqui na Grota do Sossego. Então, a família imediatamente veio, ou parte dela para cá, para obter essa informação. Como eu disse, o delegado está obtendo as informações preliminares a respeito desse crime, mas o fato real é que um crime tem a ver com o outro, de que esse crime de agora é a sequência do que aconteceu ontem e que Arão José registrou. Então, daqui a pouquinho, gente, nós teremos a reportagem do Arão José para... Delegado, só uma palavrinha, por favor, aqui, para a gente estar ao vivo. O que que se obteve da vítima nessa conversa curta, preliminar? Infelizmente, nesse momento, para não prejudicar as investigações que vão ser iniciadas hoje na Delegacia de Homicídios, eu prefiro não discorrer os detalhes, mas podem ter certeza que a segurança pública de Alagoas, a Polícia Civil principalmente, junto com a Polícia Militar, vamos estar empenhando todos os esforços para resolver esse homicídio, principalmente sabendo já que ocorreu um outro caso semelhante na noite de ontem. Eu queria só que o senhor confirmasse, não vou perguntar mais nada, para não atrapalhar, como o senhor disse, a gente está aqui para colaborar, mas o que foi morto hoje é irmão do que foi morto ontem? Não, não, não é irmão dele, não. Não é? Está confirmado isso? Está, não é irmão dele, não. Tem relação de amizade? Também acho que não, mas posso lhe afirmar que não é irmão dele, de acordo com os depoimentos escolhidos aqui, não é. Não é irmão? Não. Não vou lhe perguntar mais nada. Obrigado pela gentileza, viu, delegado? O delegado Rubens Martins é que vai apurar, já começou a apurar esse caso. Bom, agora um fato novo, né? O Gabriel não é irmão do Marivaldo que foi assassinado ontem. Se queira. Obrigado, Batista. Obrigado. Parabéns, delegado. Coronel Monteiro, meu respeito, meu carinho, a equipe BPE. Muito, muito boa essa equipe. E o Coronel Monteiro, aqui eu tenho respeito, aqui eu gosto dele. É meu amigão aqui, 20 anos de amizade. Esse aqui é rochedo, aqui não manda recado, aqui ele leva o recado e entrega na mãozinha. Olha aqui, meu amigão, bom dia legal. Toma aqui, aqui, Coronel Monteiro. E daqui a pouquinho o Arão vai falar, tem uma reportagem que aconteceu ontem na Grota do Sossego. Olha o nome, Grota do Sossego, que de sossego não tem nada. Daqui a pouco o Arão vai trazer essa reportagem. Continuando aquela primeira reportagem exibida no programa de hoje, a questão daquele casal, onde o cara morreu e a moça foi ferida, a gestante, eu vou pela opinião do policial. O policial disse, provavelmente ele atirou contra a companheira dele, achando que ela tinha morrido, ele se suicidou. Acabou morrendo e ela ficou viva. Porque ficaram muito tempo trancados e ninguém sabia onde eles estavam. Tiveram que arrebentar a porta ou a janela da casa e descobrir que ele estava morto e ela ferida. Ela sobreviveu, a gente espera que ela se recupere. E aí, é uma grande testemunha desse caso todo, não é? Senhoras e senhores, vamos abrir o programa de hoje falando em sorrir melhor. A doutora Andressa, que é da Oral Sim, muito bem-vinda mais uma vez, doutora Andressa. Doutora Andressa, Júlio, a gente fala muito da terceiridade, mas a gente tem que se preocupar mais com eles, né? Eles precisam sorrir com tranquilidade, com segurança, com higiene. Conta para o pessoal de casa. Precisa. Primeiro, porque nunca é tarde para ter condição de mastigar. Nessa idade, eles reclamam muito de não poder mastigar, porque vieram de odontologia, se queira, que arrancava-se dente por tudo. Qualquer coisa distrai? Então, eles já chegam numa situação praticamente sem dente nenhum. E quem não tem dente, sabe como é complicado mastigar. Então, você, que é vovô, que é vovô, esse mês de julho, é o mês dedicado a vocês, da terceira idade, ao vovô, à vovó, que não consegue mastigar, que não sorri, não perca a chance de ir até a Oral Sim e tratar os seus dentes, aliás, colocar implantes dentários lá na Oral Sim. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Imagine seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, poder voltar a comer o que eles gostam. Poder comer uma goiaba, uma maçã, né? Poder mastigar, sei lá, um crustáceo. E tem gente que ainda fala, ah, eu já estou na idade já para morrer. De jeito nenhum. A qualidade de vida aí, ó, está aumentando. Meu filho. Então, você que tem 70 anos, 75, 80, vamos colocar implante dentário. 30-22-9966. 30-22-9966. 30-22-9966. Liga já, marca a sua avaliação, agire a sua avaliação, você vai ser muito bem tratado. A Oral Sim é referência a implantes dentários no Brasil, tá? Isso mesmo. No Brasil. Doutora Andressa, muito obrigado. Obrigada a você. Uma ótima semana. Para todos nós. Toda vez que a senhora vem aqui, eu fico feliz, porque a senhora dá orientação para todo mundo. Que bom. Dá um beijo no doutor, viu? Obrigada. Daqui a pouco. Você vai ver com exclusividade. Acusado de tráfico executado na chã do Bebedouro. Mostra aí. Ele faz parte do tráfico aqui e estava na esquina cometendo, possivelmente, os rivais vieram e executaram o mesmo. Tudo bem? Segura para mim aqui, Débora. Olha que coisa mais linda. Era ele que estava chamando a gente, é? Opa, tudo bom? Tudo bom. Como é seu nome? Carlos. Tudo bom? E esse aqui é o? London. Como? London. London. London, London, de Londres, é? London. Ele é mocinho. É, porque ele está com vontade de fazer xixi. Ele está com vontade de fazer xixi. Logo agora, está bem que você... Olha, gente, eu trago essas pessoas aqui, são testemunhas vivas, que o atendimento do HVT é o melhor do Brasil. 24 horas todos os dias. Consultórios e internamento separado por espécie, centro cirúrgico e UTI, tá? Deixa eu segurar ele aqui. O miguel vai ficar mais calmo, vem. O miguel vai ficar mais calmo. Vem cá, vem. Vai ficar mais calmo. Vem. Olha, 30, 22, 39. Ele é dócil, né? 30, 32, 39, 98. O 9105, 7988. Tudo é carinho, tá vendo? É jeito, ó. Isso é jeito. Olha como ele está calmo. Está vendo? Tá? Você é atendido com muita atenção e carinho. O HVT. O nome do tio é? Carlos. Foi bem entendido? Com certeza. Você gostou, gostou? Ainda está sendo atendido, que ele teve a eficiência linária, mas está só a observação. Está a observação. Mas está aprovado o atendimento, HVT. Com certeza. Muito bom. Ligue 30, 22, 39, 98. Ou 9, 9105, 7988. Tá? 9, 9105, 7988. HVT para resolver. Hospital Veterinário do Trabalhador. London, tchau. Viu o prazer? Viu o prazer? Tchau, London. Tchau, meu filho. Tchau. Tenha calma, rapaz. Sou seu amigo. Tenha calma. Viu? Eu sou seu amigo. Sou seu amigo. 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 Viu? Toma, 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 toma. Vai, vai. Oh, bichinho. Ele está nervoso. Menino, toda vez que eu pego um gato aqui, ué, parece que eu dormi com Joelma do Calypso. Ué, parece até que eu dormi com, eu tomei um banho com sabonete de Elba Ramalho. Ué, para aqui. Não, não, fecha aqui, meu filho. Mostra aqui para não dizer que é, dá para ver qual é a melhor. Vê, ué, é, sim. Ué, parece que eu usei a escova de Maria Bethânia. Ué, eu dormi com Elba Ramalho. Ué, 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 ué. Menino, benza de Deus. Isso é bom acabar com alergia. Piriqueda. Vai. Exclusivo. Catador de reciclados executados com vários tiros na frente da mãe. Arão José foi até o local do crime, direto. Olha, a vítima trabalhava com reciclagem. Ele utilizava esse carrinho pelas ruas da cidade, catando lixo e reciclando esse material. Até hoje, em pleno domingo, ele trabalhou e chegou já no início da noite e ficou com os seus pais no interior da residência, onde ele foi executado. De repente, quando eles se preparavam para descansar, para dormir, eles foram surpreendidos por uns indivíduos que invadiram e efetuaram vários disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local. Ele já foi identificado. É o Marivaldo dos Santos e apenas 24 anos de idade. Assim que aconteceu o fato, a família tentou socorrer, mas como eu disse, ele não resistiu e morreu aqui no local. Então, o pessoal acionou a Polícia Militar, que enviou aqui para o local guarnições do BPE, que é o Batalhão de Polícia de Eventos, que esteve aqui no local e confirmou o fato, acionando logo em seguida a Delegacia de Homicídios e também o Instituto de Criminalística e o ML, que fará a remoção do corpo. A mãe está aqui, o companheiro dela também, ela está bastante alterada. A todo momento ela pede justiça sobre esse fato, esse triste fato que aconteceu aqui na Grota do Sossego, que fica no bairro do São Jorge. O pessoal tenta buscar informações, mas ainda impera a lei do silêncio. Olha, a vítima deixou sua carrocinha aqui e seguiu para sua casa, que fica ali onde estão os policiais militares e também os civis, que estão fazendo esse primeiro levantamento aqui no local. O pessoal está tentando buscar algum vestígio, alguma informação que possa ajudar no esclarecimento desse crime de homicídio que aconteceu já no final da noite deste domingo. Um rapaz que trabalha com reciclagem, identificado como Marivaldo, de apenas 24 anos, que foi executado com vários disparos de arma de fogo. Olha, nada contra esse rapaz, nada, nada contra esse rapaz. Era catador de latinhas, tá? Não tinha problema com ninguém, não fazia mal a ninguém. Essa é a informação que chega. A família, logicamente, quer uma resposta. Lógico que quer uma resposta. A família quer uma resposta. Inicialmente, a informação era que eram irmãos que tinham assassinado um no domingo e outro na madrugada, sábado para o domingo, né, Dani? Um hoje. Domingo e um hoje pela manhã. Ah, são irmãos, tem alguma ligação nesse crime. Nada a ver, já foi descartado um delegado que está no local acompanhando, já começou as investigações, já descartou. Não são irmãos. Provavelmente, o crime não tem nada a ver um com o outro. O que pode ser, deve ter aparecido algum lá, um mito da Rochedo lá na Grota do Sossego, que está querendo fazer graça, que nesse momento está me assistindo. Eu sei que ele está me assistindo, que é muito frouxo, muito frouxo, porque o cara que é... O caba... O homem que é homem, ele enfrenta, rapaz. O homem que é homem, ele enfrenta. O caba de peia é o que pega da traição, sabe, Pedro? É o que... Pega na surpresa. O homem que é homem, ele olha no olho e faz... Vem cá, qual o problema que está tendo comigo? O que foi que hoje? Está falando mal de mim? Não gosta de mim? O que é um direito o senhor não gostar de mim? Não é? É um direito. Agora, fala de mim, não é. Você não tem esse direito. O caba resolve o olho no olho. Mas um caba safado como esse que está me assistindo agora, você que matou o rapaz, esses dois. Você é frouxo, você é caba safado, você é frouxo, você é uma maricona. Você é uma maricona, você está escondido agora com medo. Você é frouxo, você é frouxo. Quer mão, igreja? Frouxo. Igreja mais... A igreja está de vaca, está fechando. Quer mão? Frouxo. 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 Desgraçado. Débora, você vai sair... Vai ser excomungado dessa igreja. Deninho, anota aí, viu? Anota aí, Débora. Ou fala direito na igreja, ou... Aqui. E faz duas semanas que não passa o dízimo, viu? Duas semanas. É. Duas semanas. Vai para o inferno, viu? Não sonegue com Jesus, não que você vai para o inferno. Sonegou para Jesus, vai para o inferno. Essa conta é cara. O imposto de renda do inferno é na mão do satanás. Pense no cababonco que você vai arrumar. Não negue, não. Vamos falar de coisa boa? Agora, para tudo que eu tenho, um assunto muito sério para tratar com você. Mas pode ficar tranquilo que é coisa boa. É que a Conventa com uma promoção imperdível para a moto CG Titã. Ela é uma moto incrível em todos os ângulos. Está com visual novo, super moderno. Além de seu desempenho ser ideal para o dia a dia na cidade. Uma ronda completa com freio a disco, partida elétrica, injeção eletrônica e o melhor. Tecnologia Flex. Para você escolher o melhor combustível para o seu bolso. E não acabou por aí. Não, não. A Convent dá três anos de garantia, mais sete trocas de óleo. Gratuita. Bom demais, né? E o melhor. Agora vem o melhor. Adivinha o valor da parcela. R$ 187,81. Corre, meu filho, para Convent, ao lado do Shopping Farol. Porque essa promoção é só enquanto durar o estoque. Você não vai querer perder essa oportunidade. Vai. Convent. A única revenda ronda 100% alagoana. Convent. Sobretudo você. Há mais de 40 anos no mercado. É Convent, Brasil. Coloca o nosso Facebook aqui, Nara, para todos compartilharem. Nós estamos ao vivo também no Facebook para todo o planeta Terra. Você assiste a gente em qualquer lugar que tenha acesso à internet. Qualquer lugar desse planeta. Divulgue, compartilhe, deixe seu like, seu dislike. Fale, reclame, elogie, deixe sugestões, impressões. Faça o que você quiser, esse espaço é seu. Algum recado, meu diretor, minha diretora? Vamos carimbar mais uma. Cadê o carimbo, minha flor? Quem mandou você levar aquela bulbônica para lá? Oh, meu Deus do céu. Essa menina. Olha, a Débora, eu vou dizer, viu? Essa menina não entra no céu, não. Não entra no céu, não entra nem no oitão do céu. Essa menina não entra nem no oitão, no oitão. Sabe o que é oitão do céu? Oitão. Sabe o que é oitão de uma casa? Vou explicar. Aqui é a casa. Imagine que isso aqui é a casa, tá? Sabe aquele bequinho que vai dar lá no quintal? Onde o pessoal costuma botar a bicicleta. Uma mangueirazinha. Pronto. Aquilo aí chama-se oitão da casa. Você não entra nem no oitão do céu, do céu. Você não entra. Vai! Exclusivo. Acusado de comandar a boca de fogo. É assa... O traficante morreu. O Felipe morreu. Meu Deus do céu. 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 O crime aconteceu em frente a uma boca de fumo que fica aqui na rua Ipiranga, na Grota Arranha-Céu, no bairro Chan de Bebedouro. A vítima foi executada com vários disparos de arma de fogo. A primeira guarnição que chegou aqui ao local foi a Força Tática do 4º Batalhão, que logo em seguida acionou a Delegacia de Homicídios, que já se encontra aqui presente, juntamente com o Instituto de Criminalística, fazendo os primeiros levantamentos. Após o exame pericial, o corpo será encaminhado para o IML da capital. O jovem já foi identificado, o Alessandro Pereira da Silva, 21 anos de idade. A polícia tem a informação que ele seria o possível traficante que tomava conta dessa boca de fumo, que inclusive já foi combatida várias vezes pela polícia militar, mas que sempre um retorna para assumir o local do tráfico. A gente vai conversar aqui com o integrante da Força Tática e que vai falar sobre essas primeiras informações. Foram poucas informações que não foram passadas até o presente momento, mas as poucas informações que conseguimos escolher é que o mesmo, ele faz parte do tráfico aqui e estava na esquina, cometendo possivelmente, os rivais vieram e executaram o mesmo, mas não temos nenhuma informação, nenhum parente chegou até o presente momento, é só o que temos. O que chama a atenção é que fizeram, após executá-lo, fizeram um verdadeiro cata nele, deixaram ele só de cueca e camisa. Positivo, possivelmente executaram o mesmo, devia estar portando alguma droga ou arma, fizeram o cata, levaram e deixaram o mesmo aí. Mas quem tiver alguma informação, pode ligar para o Disque Denúncia, sem se identificar, apenas para ajudar a contribuir com as investigações? Positivo, é uma grande ferramenta que nós temos, que são essas denúncias. Inclusive, agora está chegando várias informações através de 181 sobre os possíveis suspeitos de ter cometido essa execução. E a gente dá para observar que foram vários disparos, né? Positivo, o pessoal está analisando, o pessoal do IC está analisando aí, possivelmente, tenham efetuado diversos disparos. É uma região de difícil acesso. A gente vai mostrar aqui, olha, aqui é uma subida, uma grota, que vai, né, a grota conhecida como Grota Arranha-Céu. E carro nem entra aqui, carro nem entra. Tanto as viaturas do IML, do IC, da Delegacia de Homicídios e da própria Polícia Militar ficaram na rua, na Travessa dos Prazeres, que fica na parte alta. E os policiais, né, e a equipe do IC e do IML desceram a pé, a nossa equipe também, né, teve que chegar aqui a pé para mostrar esse crime que aconteceu aqui na chã de Bebedouro. Você acha que alguém vai denunciar quem matou um traficante, um vagabundo desse que não vai fazer falta para ninguém? Tu acha que alguém vai... Vai deixar saudade para alguém? Vai fazer falta? Ei, como é o nome da grota, Arranha-Céu. Ele agora está arranhando o zague dele no inferno agora, né? Então, atenção, igreja de pé. Lembrando que o nosso CD sai agora, o nosso CD, Cantos Gregorianos, tá? São 12 faixas pela São Preso. Vai ser um sucesso no Brasil inteiro, no mundo. Nós vamos ter disco de amante ligeiro, disco de brilhante, disco de platina, de ouro, de tudo. Então, atenção, igreja, que é mão de pé para cantar. Eu estou com um negócio... Já percebeu no bem isso aqui que... Ele avisa para a esquerda, né? É um pisca, né? Isso é... Ou é derrame ou é viadagem. E ele agora vai traficar aonde? O inferno E ele agora vai beber maconha aonde? O inferno E ele já vai dar ver Queima no fogo do inferno Vai-te embora Vamos falar de coisa boa? Inverno na farmácia permanente tem ofertas que fazem bem para a sua saúde e para o seu bolso. Vá agora mesmo à permanente e aproveite as ofertas como essas. E não esqueça, você tem farmácia popular? Lá na permanente com seus medicamentos gratuitos para asma, diabetes e pressão alta. Farmácia popular é na farmácia permanente. É por você. Daqui a pouco, Vítima de atropelamento é furtada enquanto aguardava o socorro. Isso é um miserável. Mostra aí. A senhora estava passando na hora, foi? O que foi que aconteceu? Eu vim andar ali, aí quando eu vim passando, quando eu passei para esse lado, ele vinha de lá em toda velocidade e jogou o outro por cima de mim. O Dani, Deninho, eu entendi bem, a moça foi atropelada. Aí ela caiu, caiu ao chão. Aí alguém de bom coração... Pera, 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 vamos com calma. Vamos com calma. Ela foi atropelada. Ela caiu ao chão. Aí uma pessoa de bom coração, liga para onde? Para o SAMU. Resgate. Socorro. Não é assim? A do bem. A do bem fez isso. Ligou para o SAMU. A do mal, ela chegou... Foi uma mulher que fez isso com ela? Uma senhora chegou e disse, opa... Ela não ia precisar mais. Mas eu estou viva, né? Ela não quer mais. Roubou a mulher, caída, minha gente. Ela caída esperando socorro. Que falta de... Isso não é coisa de Deus, não. Isso é coisa do demônio. Essa mulher não é de Deus. Essa mulher é do satanás para lá. Que desgraçada, rapaz. Que mulher covarde. Estão fazendo... Não, o povo agora está fazendo selfie de acidente. Pelo amor de Cristo, minha gente. E você vai para o inferno que faz. Quem fizer isso, vai para o inferno. O cara, o acidente aqui... Olha, gente, o acidente agora aqui. Está já morrendo. Olha lá. E aí, suas últimas palavras, vamos lá. E aí? E aí? Vai, vai. Vai. Diz assim. Opa, papai, caiu no meu chão. E vai. Estão assim, minha gente. Ô, SAMU do meu chão. Estão tirando onda. Ninguém liga... Em vez de ligar primeiro para o SAMU, para o bombeiro, para a polícia, para o resgate... Não, primeiro a foto, a filmagem. Ele quer ter um jornal. Ele quer ter... Ele quer ser a CNN da desgraça. Deixa isso para a gente, que a gente ganha com isso. Deixa eu explicar para você. Nós aqui... E você não mostra a desgraça? Eu ganho para mostrar a desgraça. E ganho muito bem, obrigado. Entendeu? A gente ganha... As equipes aqui estudaram para mostrar a desgraça. Só desgraça. Só desgraça. Entendeu? A gente vive disso. Nós somos chamados no início. Agora melhorou mais que os jornalistas já todos aceitaram a gente. Teve que aceitar. A gente era chamado de urubu. Olha, chegaram os urubu da notícia aí. Os carniceiros. Agora está tudo querendo ser carniceiro e urubu também. Está tudo na redaçãozinha aí, rezando para manter o emprego. Não é... Deixa para a gente. A gente trabalhou, estudou para isso. Quer dizer, eu mesmo não estudei. Mas o povo aqui estudou. Eles estudaram para isso. E a gente ganha para isso. E ganha bem. Não se meta a fazer o que você não sabe fazer, não. Que você leva uma tabacada por aí e vai... Você vira vítima. E ainda vão levar seu celular. Ou senão vão pegar seu celular e enfiar no seu sovaco para você deixar ser safado. Porque senão... Rapaz! Vocês não têm ideia do que as equipes passam na rua, não. Não queiram se meter. Não se meta, não. Você não sabe o que é isso, não. É pesado ou não é? Ou a gente bota botando, meu filho, ou anda por cima. Ou anda muito bem preparado. Ou os caras querem fazer uma... De vez em quando, não querem fazer uma gracinha. Mas todos que fizeram gracinha não estão mais aqui entre nós, né? Estão em São Paulo, trabalhando no baú, né? Vamos falar de coisa boa, senhoras e senhores. É, é isso mesmo. É de telesil. Eu costumo dizer aqui que entregar o seu dinheirinho para pagar aluguel, isso é falta até de responsabilidade no nome de bem. De casa. No nome de casa. Você tem que parar com isso. Seu dinheirinho é sagrado. Em vez de você pagar o aluguel, paga o que é seu. Paga a parcela do seu apartamento, da sua casa, do seu empreendimento. Por quê? Um dia vai terminar. Vai ser só seu. Depois você vai deixar para a sua esposa, para os seus filhos. Entendeu? O aluguel é sua herança maior, que é o teto. Então, meu filho, deixa de pagar o aluguel. Acaba. Você está pagando para um cara que vive enricando nas suas costas. Chega de pagar o aluguel. Presta atenção que a Telesil tem a solução. Telesil está lançando mais um bosque. E esse pode ser seu. Residencial Bosque dos IPs. Um condomínio fechado com área de lazer completa. Segurança 24 horas. Pertinho do shopping pátio. E o melhor. Desconto de até 30 mil reais pelo Minha Casa Minha Vida. Esse pode ser seu, mas tem que correr. Visite estande de vendas no Shopping Pátio. Construção, Telesil, financiamento, caixa, vendas, Zampieri Móveis. Gostou? Viu que é bonito? Piso todo em cerâmica. O preço, 99 mil e 900 reais. E você ainda tem um descontarço. Você pode ter um desconto de até 30 mil. Eu falei até 30 mil reais pelo Minha Casa Minha Vida. Então, meu filho, agora é a hora de dar adeus a esse cara que vive na sua porta te cobrando aluguel. Vai no estande de vendas Telesil. Está lá no Shopping Pátio. Fala com o pessoal da Zampieri. Está ocupado, não dá para ir agora? Liga para a Zampieri. O recado está dado. Você nunca mais vai pagar aluguel na sua vida. Adeus, aluguel. Adeus, aluguel. Presta atenção nessa história. A funcionária de um lava-jato, ela foi presa após furtar um cartão de débito. Isso é uma jumenta. Isso é um... Isso é um... De um cliente. Ela chegou a fazer um saque, mas foi presa em flagrante. Isso é uma idiota. Isso é uma burra. Isso é uma jumenta. Isso é uma idiota. Todo caixa eletrônico tem câmera, jumenta. Quando você bota aquele cartão lá, sua cara já está lá. A data do cartão, o horário do uso, tudo está lá. Vai bater. Isso é uma jumenta. Ou raiva de jumenta. Eu tenho uma raiva de jumenta. Eu não perdoo Noé. Noé. Eu não perdoo Noé. Noé, na época do ilúvio, na enchente, tinha mais animais para ele salvar. Tinha. Os tiranossauros, ele não salvou nenhum. Os mamutes ficaram tudo emboiando, morreram tudo em afogado. Digo outro animal que não foi salvo. Sua família. Tudo ficou... Não foram... Aí, tinha vaga na arca, tinha vaga. E os funcionários de Noé precisavam encher para balancear. Aí, tamo e jumento para dentro. Tamo e jumento. Tamo e jumento. Sobrou jumento demais. E o que era bom morreu. Tá aí o resultado. Mostra essa sobrevivência enchente do cão. Vai, Watson. A história que vamos contar agora serve de alerta para você que está assistindo o plantão Alagoas aqui na TV Ponta Verde SBT. Presta bem atenção nessa história. A polícia, os policiais do batalhão de policiamento de eventos que cobre toda aquela região do Jacintinho, acabou prendendo essa jovem aí de 24 anos. Ela é a Poliana Carine. Ela trabalha em um lava-jato. Agora, repara o que a Carine fez. A Poliana Carine fez. Ela estava lavando o carro do cliente e, de repente, se depara com uma carteira. E ela abre a carteira, verifica, não tem nada. Até uns documentos, mas não tinha nenhum dinheiro. Mas tinha o cartão e detalhe. Do lado do cartão tinha a senha. O cliente tinha acabado de deixar a carteira, saído para fazer um lanche. Deixou o carro lá lavando. E quando voltou, cadê o cartão? Cadê a senha que estava do lado do cartão? De repente, ele recebe aquela mensagem no celular. Saque de 570 reais. Isso mesmo, gente. Ele estava lanchando, de repente, um saque de 570 reais. Mas não é que a Poliana Carine foi lá. A Carine foi lá, retirou esse dinheiro, mas acabou sendo presa em flagrante por furto. Justamente por furto. Ela foi lá, tirou o cartão, foi até a agência bancária, sacou. E acabou devolvendo apenas 450 reais para o proprietário do veículo, que deixou o carro lá para ser lavado, aspirado. A funcionária viu a senha e o cartão, foi lá sacar. E o resultado, está aqui presa na central de flagrantes. Siqueira Júnior. Presa, desempregada, demoralizada, humilhada. Olha o que aquela ganhou. Ah, puxa, o menino. Trabalhar, rapaz, trabalhar. Stephanie, tudo bem, minha filha? Tudo bem, Siqueira. Uma semana abençoada para você. Fala para a mulher brasileira, mulher bonita, mulher... Vai, bosta, mulher que gosta. Tudo de bom. Isso, vai, vai. Pois é, gente. A Bio-Extratos criou uma linha que restaura e protege os fios danificados pela química, como a tintura, o alisamento, entre outros. Se os seus fios estão ressecados, opacos ou até mesmo quebradiços, essa linha aqui é ideal para você. Agora entenda um pouco mais do que eu estou falando assistindo a esse vídeo. Depois da química, vem o dano. Aí entra a natureza e a sabedoria popular com a solução. Inspirados pela cultura popular brasileira, unimos a potência hidratante do abacate e da jojoba e criamos uma linha poderosa para restaurar seus fios. Bio-Extratos pós-química. Cabelos danificados com dias contados. Fica maravilhosa? Então, para ter cabelos macios, saudáveis, hidratados e ainda protegidos, adquira agora mesmo a linha pós-química da Bio-Extratos. Porque Bio-Extratos é a força da beleza sempre. Adquira já o seu kit completo. Obrigado, Stephanie. Uma semana abençoada. Obrigada para todo mundo. Bio-Extratos Brasil. Você viu lá a fórmula, como é legal? Você bota o abacate na jojoba. Duas pessoas são atropeladas no conjunto de Joaquim Leão, enquanto aguardavam o atendimento do SAMU. A vítima teve seu celular furtado. Isso é uma covardia. A bichinha no chão. Watson, mostra, velho. Nós estamos aqui na rua Teobaldo Barbosa, no Joaquim Leão, próximo à Guarda Municipal. A informação é que duas pessoas foram atropeladas por aqui. A unidade de resgate já está aqui para prestar o socorro. É uma rua que não tem muito movimento, mas muita gente aproveita essa falta de movimento para pisar o pé e foi o que ocorreu por aqui. Vocês observam que tem duas pessoas aqui no chão, uma moça e um rapaz também aqui no local para receber o socorro do atendimento. O que vai começar aqui? O que está faltando para socorrer? Uma pessoa já está aqui na ambulância, que foi a vítima mais grave. Ela só levou uma pancada no joelho, nós imobilizamos. Tudo bem falando, não levou pancada na cabeça. Essa daí só foi o tornozelo. Estou falando gravidade, mas não risco de vida. Só o tornozelo que teve uma toção, provavelmente tem uma fratura. O que vai dizer são os exames de imagem no HGE. Muito obrigado. Quanto é o nome mesmo? Antônio. Muito obrigado, Antônio, pela gentileza de informar para a gente aqui. Deixa eu começar com ela. Como foi, moça? A senhora estava passando na hora, foi? O que foi que aconteceu? Eu vim andar ali, aí quando eu vim passando, quando eu passei para esse lado, ele vinha de lá em toda velocidade e jogou um outro por cima de mim. Ele caiu também? Ele caiu aqui de lado e eu caí. Quando eu caí, que subi, que desceu, eu só segurei a cabeça. Aí foi toda na minha perna. Mas ele fugiu, você não conseguiu dar nota pra cá? Não, porque ele estava aqui deitado, depois ele estava ali sentado, depois não vi mais. Sumiu? Sumiu. A senhora está bem, mesmo assim? Graças a Deus, meu Deus, graças a Deus. A senhora mora aqui próximo? Moro lá na rua da Palma. A mulher levou o celular dela aqui, da bichinha. Uma mulher que chegou aqui e pegou. Ainda foi assaltada, ainda? Ainda foi roubada? Oi, a senhora, a senhora não tem nem vergonha. Pegou meu celular e levou. Ainda foi roubada? Ainda foi roubada. Que situação, rapaz. Uma pessoa necessitando de socorro, ainda teve o aparelho de celular roubado. Essa senhora não tem vergonha na cara, Siqueira? Que situação complicada, rapaz. A pessoa precisando de socorro. Chegam pessoas dando de bom moço e, na verdade, vem só para fazer o mal. Siqueira junha. Quem fez isso vai para o inferno. Vai ou não vai? Vai para o inferno ou não vai? Vai. Vai de graça, viu? Miserável. Meus amigos, no último plantão, sim, sexta-feira, vocês viram que um sapato apertado deixa a pessoa doida. Eu não aguentei e fiquei descalço mesmo. Fiquei, quem me conhece sabe como eu sou. E quem me segue nas redes sociais também viu que a loja Abyss mandou lá para minha casa. Fiquei tão feliz. Chegou tanta coisa. Ué, mandou tanta calça, tênis, sapato novo, com mais lento. Lindo os calçados, tudo lindo, lindo, lindo. Aí, preste atenção, pedi logo para ser o quê? O garoto propaganda, né? Deixa eu... Não é que eles deixaram? E ontem eu estive na loja do Shopping Pátio e começamos o Liquida Abyss. Mas, para comemorar a minha chegada, foi tão alegre, doutor Felipe, tá sem desconto, tá sem desconto. Agora, é só até do longo, olha só, é até do... Olha que festa bacana. Vamos, vamos, vamos ver, vamos ver. O lançamento da campanha aconteceu aqui nesse shopping, que fica na parte alta da cidade. E o grande garoto propaganda desse evento é nosso amigo Siqueira Júnior. Ele acaba de chegar ali, está em seu veículo, se preparando para entrar e ir até a loja. E nós iremos acompanhar todo o processo, passo a passo, juntamente com você. E aí, certinho, né? É aí, preparado? E apoio, é mais um desafio, né? A gente já esteve lá dentro e o negócio está pegando fogo. Está mesmo? Muita gente te esperando. Vixe, meu, nosso senhor, nem Papai Noel no Shopping é tão esperado. É? E quem diria, mas me diga mesmo. É muita riqueza, não é não? É muita coisa boa acontecendo na vida da gente. Que riqueza, Jesus. E essa parceria com a loja? Muito forte, muito forte. Fechamos um ano, graças a Deus. Eles tiveram, assim, em duas reuniões se decidiu tudo. Muito rápido. O Marcones e o Marcos e a Agência Lira, que são muito bacanas, eles... Em duas reuniões, ó, vamos fechar, vamos. Está para você, está bom para você, está sendo bom para ambas essas partes. Se queira Júnior aqui agora. E aí, chegamos a esse acordo e estamos aí. Realmente, é muito gostoso a gente poder participar de um evento como esse, onde a gente vê, né, o carinho que as pessoas sentem pelo Siqueira Júnior e agora com essa nova parceria com a loja Abis. Quando o Siqueira Júnior está ali atrás, dando autógrafos, tirando fotos, a nossa equipe veio conversar com o José Carlos, ele que é supervisor da rede Abis e que vai falar sobre essa parceria. Carlinhos, explica para a gente, né, o que levou a escolha do Siqueira Júnior como garoto propaganda dessa nova campanha. Você, ou seja, essa figura popular que o Siqueira é, isso representa muito bem a Abis. Então, a Abis, é claro, ela está preocupada com o seu público. E aí, Siqueira vem evoluindo muito, cresceu popularmente, o povo gostou, a Abis está junto com ele. Você! E a gente já vê o sucesso que é a campanha, né? A loja Lautara, todo mundo querendo conhecer o Siqueira, né? Isso é a prova que realmente vocês estavam certos nessa escolha. Sem dúvida, até porque a Abis tem um preço diferenciado no mercado. A Abis quer agregar mais ainda, fazendo com que você, consumidor, entenda que a Abis é sua parceira e você é parceiro da Abis. Várias promoções hoje, né? Sem dúvida, iniciamos hoje com muitas ofertas, preços baixos de verdade, para você vir aqui, você vir aqui e comprovar. Você! Você, você, muito obrigado, muito obrigado. A família Abis, muito obrigado por ter me escolhido como garoto propaganda, velho propaganda, porque garoto não dá mais, né? Cinco e tia, velho propaganda. Obrigado a Lira, agência Lira, a todos da Previu, a maior produtora do Brasil, Previu, muito obrigado. Parauna, Davi, diretor Davi, a Bibi. Eu vou esquecer o nome de gente aqui, vou acabar esquecendo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela recepção. E a todos que estiveram hoje no shopping pátio, muito, muito obrigado. Não tem dinheiro que pague, a emoção, o velho estava com o coração. Sabe? Muito obrigado. Vamos conferir as promoções? Você quer promoção? Você quer? É você mesmo! Promoção da Abis agora, vai, vai! Ele chegou e chegou chegando. Você! 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 É você mesmo! Você! Você! Faça como se queira. Aproveita o Liquida Abis e garanta as melhores marcas e modelos com até cinco vezes sem juros. Quer mais? Fique de olho nas nossas redes sociais e siga os nossos passos. Abis, isso que é loja. A seguir! Homem esfaqueado durante uma discussão em um bar no centro de Maceió. Pensa num bar legal da gente ir, né? Lugarzinho bom, rapaz. O risca-faca. Bosta de ninho. O SAMU está chegando agora para fazer o resgate dessa pessoa. Tudo indica o que aconteceu nesse bar aqui, essa confusão, não é? O SAMU já está prestando os primeiros socorros. Essa vítima será levada para o Hospital Geral do Estado. Muitos sangue, vocês observam, que vai escorrendo ali. ALSO Legenda por Sônia Ruberti